fala galera beleza aqui na linha vermelha e nós estamos em mais uma série do ponto de vista dessa vez é a Drica Elfos que vai falar agora olha qual moto que ela está pilotando Mudei de moto, mudei, mudei e é isso aí, está aqui, olha aqui fala galera beleza é loucura, é loucura, loucura Drica Elfos agora mudou de moto, mentira essa é uma brincadeirinha, Drica Elfos hoje está passeando na Mary Jane hoje fui convida a falar de uma pessoa e essa pessoa vai ser difícil pra caramba pra falar dela que é nada mais nada menos que Jotau Rodrigues é galera, loucura, loucura bom, hoje vou estar falando sobre a entrada de Jotau Rodrigues no motoclub pra gente aqui é Zé, no canal é Jotau tem nada mais justo que ela está falando dele falar a montada na moto dele é, pilotando a Mary Jane e não é que a bichinha anda gostoso é isso aí galera, então vamos falar um pouquinho dessa pessoa até porque eu não tenho muito pra falar dele né assim, dois anos atrás, acho que se eu não me engano em 2016 a pessoa veio procurar veio procurar pelo motoclube, pelo Elfos é assim, na verdade, é que o Zé já é amigo do Fábio Tuzzi há mais tempo eu acho que pelo canal e tal eles já tinham já essa coisa, já de passe falando e o mais engraçado assim, que nós tínhamos marcado pra irmos pra Ipanema ou Ipanema, Minas Gerais, tá? não, 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 não é logo ali de Mineiro não é no Rio de Janeiro não e ele perguntou pra Fábio Tuzzi se tinha algum problema dele entrar dele entrar não, dele viajar com a gente fazer esse passeio eu acho que até ali ele não estava acostumado a fazer uma viagem com o Rui e o Fábio Tuzzi levou pro nosso clube perguntando se tinha algum problema dele ir junto, estar junto com a galera e a gente falou o seguinte a partir do momento que ele aceitar as regras, como ele é visitante, tem que ir lá atrás se ele aceitar a beleza, e assim foi feito ele aceitou e foi com a gente eu lembro que nesse dia, eu e meu digníssimo, nós atrasamos um pouquinho eu acho que ele não deve nem ter dormido à noite, né? porque nós chegamos lá no posto, já estava todo mundo lá no posto e só a gente tinha se atrasado e partimos e assim, ele foi muito parceiro durante o tempo todo na viagem ele foi muito parceiro ele foi irmãozão mesmo claro, existiu aquele medo, é nosso, né? de adaptação dele por ele ser, ele não fazer parte do clube e por ele não ter viajado em comboio mas cara, é porque eu estou falando dele não mas ele se comportou de leitinho na pista, ele foi de boa e assim, a galera aceitou de uma boa o passeio dele com a galera, no meio da galera ele continuou, aí lá no evento foi engraçado que no evento, aí ele já ganhou um apelido, né? quando chegou no evento ele já ganhou um apelido de PP Prateado é porque ele, os cabelos dele são pretinhos, né? viu, né, Zeca? eu quero falar do seu cabelo e assim, ele aceitava assim de boa a gente ficou brincando com ele, chamando ele de PP pedindo pra ele buscar as coisas e ele ia assim, tranquilão assim, em momento nenhum ele se opôs a estar junto com a galera do motoclube participando ali das coisas que que a gente estava fazendo e assim, foi muito legal assim, o primeiro final de semana dele com o Elfas Motoclube por ele ser parceiro é legal que ele está fazendo sinal ali que eu deixei a seta ligada esqueci pra ultrapassar só espaço, de vez em quando a gente dá um muito esquece da seta ligada tem uma galera se eu não me engano, estava eu, Duarte, presidente meu esposo, o Zé Daniel que faz parte da diretoria e o Fábio Fuse e mais um casal que era, acho que se não me engano, o Robson e o Drifo e ele... eu não me recordo se Juninho estava nesse dia mas assim, na volta o Daniel, a moto dele ele estava com uma... com uma XT600 na época e ele... a moto dele quebrou a relação quebrou, soltou a corrente no meio do caminho imagina que é uma eternidade pra você chegar em algum lugar a moto dele soltou a relação soltou a corrente e veio soltando a corrente a cada 20... acho que quase cada 20 metros e isso ele colocava no lugar e voltava de novo e nós saímos de lá cedo numa viagem que era pra durar eu acho que umas... seis umas doito horas mais ou menos que a gente fez em dez eu sei que nós chegamos em casa tarde e o Zé, ele foi parceiro pra caramba ele ficou com a gente esse tempo todo participando ali da ajuda do... ali na moto do Daniel dando todo o suporte e ali foi bom também que deu pra gente ver o companheirismo dele mesmo sem a gente saber claro sem a gente saber que ele já estava já gostando da família health e ele... tá, voltamos pra casa e tal aí passou-se acho que semanas e ele procurou o Fábio que é o nosso vice-presidente e falou na possibilidade de ele estar entrando no clube da galera aceitar ele no motoclube e um cavalo morto aqui na beira da pista oh meu Deus, tadinho e assim, o que é mais engraçado é que assim, nós ia ter uma brincadeira perto da casa dele e ele... ele ia com a esposa pra apresentar porque também a maioria não conhecia a esposa dele ele ia com a esposa dele pra apresentar pro clube e tal e ainda não tinha sido apresentado ao motoclube e nesse dia eu e o Fábio nós tivemos uma brincadeira com ele e falar pra ele que a gente conversou com a esposa dele falou pra ela que era pra ela ficar na dela que era só pra ela confirmar que ela não tinha aceitado a entrada dele no motoclube e paz e ela entrou na brincadeira é senhora ela entrou na brincadeira e entrou legal e quando a gente chegou perto dele que foi falar pra ele que não tinha possibilidade de lembrar porque a senhora de outro tal não tinha não tinha aceitado que primeiro no motoclube é família depois no motoclube né que é assim que funciona primeiro vem sua família depois peguei o buraco com a motinha do Zé Tadinho pra me matar com essa modulação tá Zé perdoa foi mais forte do que eu doeu no meu coração botar Mary Jane ali então assim ele aí ela aceitou a brincadeira quando nós chegamos até ele falou que ela não aceitou a entrada dele ele ficou todo imagina né porque nós conhecemos ele todo caladão então até ali permaneceu caladão ele ia fazer o que né ela não aceitou não posso fazer nada aí claro né logo depois a gente mudou o jeito de falar e falou pra ele que era brincadeira aí é mas aquele jeitão dele se ela não aceitasse ia fazer o que mas assim brincadeiras à parte ela ele aceitou ela aceitou que ele entrasse no clube de boa ele logo em seguida ele entrou no motoclube teve o tempo dele de iniciação né que ele já tinha viajado com a gente ele já sabia como é que ele era na pista ele ficou ele teve o tempo dele é claro de PP no motoclube e o mais engraçado de tudo é que no ano seguinte de 2017 olha mais que coisa engraçada ironia do destino no ano seguinte no ano seguinte quem entra e volta a Ipanema fazendo parte do motoclube é galera Jotau Rodrigues fazia parte do motoclube é isso aí e nós assim no inicio até achei que seria fogo de palha dele né eu falei que ele não ia continuar ficar muito tempo não gente mas pra minha surpresa hoje a pessoa faz parte da diretoria tem responsabilidade até onde o cara chegou é Jotau você pode ser o futuro presidente presidente do amplo do motoclube saiu bom galera como eu falei no inicio nada melhor pra estar falando do Jotau Rodrigues do que estar na sua motoca e é onde eu estou na moto do Jotau falando dele o vídeo vai ficar longo depois ele corta corta pra mim Jotau é isso aí galera espero que vocês tenham gostado espero que o Jotau tenha gostado que se ele não gostou vou ter que filmar tudo de novo e vai ser um sacrifício danado pilotar a moto dele de novo tá aí galera fui bom eu ainda não ouvi o comentário da Drica é uma das regras aqui do ponto de vista mas ainda assim vou agradecer mesmo que ela tenha falado mal de mim Drica obrigado saiba o quanto eu gosto de você o quanto eu gosto do motoclube espero que a gente continue por muitos e muitos e muitos anos juntos um abraço valeu valeu